O sanduíche, na verdade, nós iremos fazer, Cláudio, um lagarto em conserva, tá bom? Aí, ele é feito na panela de pressão, tá? Olha que carne bonita, olha. Bonita, né? Bonita mesmo. Que carne bonita que tá essa. Ela é mineira ou é paulistana? Ela é paulistana. É paulistana, tá boa, tá bonita. Porque como ele é de Alfenas, Minas Gerais, às vezes ele traz as carnes de lá, né? Pois é, é verdade. Um lagarto limpo, e esse tá bem limpinho. Isso mesmo, bem limpinho. Tem gente que não gosta de fazer lagarto, porque diz que o lagarto é uma carne mais seca. Mas, na verdade, não. Não é, viu, Cláudio? Depende muito. Como faz, né? Em conserva fica muito bom. Fica, fica. Eu vou mostrar, posso mexer naquela carne? Pode. Dá um garfo aqui. Eu vou mostrar aqui, vem cá, Paraíba, mostrar comigo. Paraíba é nosso câmera. Ê, Paraíba! Tricolor, tricolor. Ê, ganhamos de novo do Flamengo. Desculpe, né, quem torce aí pro Flamengo, mas nós fomos bem a best. Olha aqui, ó, ó que delícia essa carne. Cortadinha fininha. Agora, imagine, cortada bem fininha, essa carne com esse pãozinho francês, ou pega logo a bengala ou o filão. Nossa. Ô, delícia, hein, Cláudio? Bom demais. Bom demais. Bom demais. Bom, um lagarto limpo, uma cebola cortada em cubos. Olha, essa carne, você não precisa dourar ela, tá? Não? Não, você vai direto na panela. Uma cebola em cubos. Ah, você quer ir junto? Vamos junto. Seis dentes de alho picados. Sal a gosto. Repete aí a quantidade de sal, que eu acho que é o que mais pega pra quem não cozinha muito, né? Isso, para cada quilo de carne, uma colher de sopa rasa. Aqui eu vou diminuir um pouquinho que nós vamos entrar com tabletes, tá, Cláudio? Tá bom. Ele já contém sal. Já. São três tabletes de caldo de carne. Isso. Que vai conferir, né? Conferir sabor. O caldo de carne vai conferir sabor. Isso mesmo. Duas folhinhas de louro. Duas folhas de louro. Nosso louro tá indo. Nossa, tá acabando essa semana, né? É, tá acabando. Duas folhas de louro. Olha, eu não quero falar nada, viu? Mas eu quero falar lá pro seu cunha, doutor cunha, que eu não recebi louro nenhum. Ele não me entregou. Calma que eu vou te entregar. Tá guardado. Tô esperando o meu galho de louro. Um copo de azeite. Vai tudo na pressão? Vai tudo, tudo na pressão, olha. Um copo de vinagre. Ô, Roberto. Oi. Você deve saber, né? Fazer uma receita bem antiga. Puxa, minha mãe fazia. Eu perdi aquela receita. Eu tenho uma vontade de fazer em casa. Que é uma sardinha escabeche que é feita na panela de pressão. Sei, faço super bem. Ah, não dá pra você fazer na próxima vez? Se você vier, ele está aqui semana sim, semana não. Robertão. Aqui na televisão. Robertão na televisão. Robertão na televisão, semana sim, semana não. Então, semana que vem é o Júlio Cruz. Na próxima ele volta e a gente vai fazer essa receita. Ela é fácil, ela é gostosa. É sardinha. Tem muito ômega 3. Muito ômega 3. Isso, porque ela é fresca, né? E ela você come com pão, você come com arroz e feijão. Aquilo é muito bom e dúvida, né? É, você cozinha uma massa, você faz uma massa, um talharinho, um espaguete e depois serve com aquela sardinha. Você já fez isso? Não, com macarrão não. Fria, uma delícia com aquele escabeche. Nossa, nós vamos dizer as maneiras de comer e vamos fazer, então. E aí, depois de um copo de azeite e um copo de vinagre, para um lagarto limpo de quantos quilos? Aqui tem um quilo e meio esse pedaço. Que é bom saber, né? É bom que seja assim. E água suficiente, aí você põe água fria? Coloco fria porque está tudo frio aqui, né, Cláudia? Porque se a carne estivesse bem quentinha, entraria água quente. Só para cobrir, né? Para cobrir mesmo, por quê? Depois todo esse caldo aqui, que vai formar um molho, nós vamos precisar dele para dar continuidade à nossa carne. Ah, e quanto tempo fica na pressão depois do tch, 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 tch? 40 minutos. 40? Não mais que isso, porque senão a sua carne vai desmanchar, tá bom? Tá. 40 minutos aqui, passado 40 minutos, você vai retirar da panela de pressão, vai deixar o caldo à parte, vai embrulhar a carne num filme plástico ou no papel alumínio e vai levar à geladeira de um dia para o outro, porque é para ela firmar, gelar e depois você ter fatias perfeitas e fininhas. Como você vai fazer daqui já já. Isso. Olha, não coloque a sua panela de pressão embaixo da água, não fica puxando o pino para sair a pressão. Espera naturalmente que a pressão saia, porque isso pode ser muito perigoso. Ah, esse é o molho. Olha que molho bonito, ó. Isso daqui em cima é o azeite que nós colocamos um copo para cozer ali junto, né? E nós vamos ter esse resultado. Aí eu venho com ele aqui para a panela. Ah, você parte dele. Parto dele. Nós vamos partir dele. Para fazer o molho. Para fazer o nosso molho, né? Bacana, hein? Olha como tá bonitinho, gente. Foi você ou foi a Luana? Foi a Luana. A Luana, que é a nossa... Ela é chefe também, né? Ela fez gastronomia e ajuda a gente aqui na cozinha. Tá lindo, viu, Luana? Vamos lá para casa, porque o meu não fica bonito assim, vou te levar. Bom, tá aí, pimentões em três cores diferentes, se você conseguir vai ficar mais bonito. Isso, mas se tiver um só também... Tudo bem, né? Paciência. É verdade. Ou se tiver pimenta americana, eu gosto. Ah, eu também gosto de pimenta americana. Duas cebolas fatiadas. Tá, vou junto com você. Tá bom. Não pode ser muito grossa, né? Não, aqui tá cortada a julienne, mas pode ser também fatias finas. Pimentões coloridos em tiras fininhas, como nós mostramos. Isso, aqui eu tenho meio pimentão grande de cada, viu, Cláudia? Tá, porque eles estão tão bonitos, né? Eles estão grandes. Agora, minha próxima meta é plantar pimentão lá em casa. Seu pimentão tá bonito, mas tá caro, né? É verdade. Azeite, você põe mais ou é esse? Não, eu coloco mais um pouquinho depois no final, pra finalizar. Azeitonas. Já entro agora. Sem caroço, aquelas fatiadinhas. Isso vai ficar bom, hein? Vai. Ai, meu Deus. É hoje que eu vou cair de boca nesse pão aí. Pimenta do... Vai dar pra segurar. Pimenta do reino. Vou pôr um pouquinho, olha. Pimentinha do reino. Cheiro verde. Daqui a pouquinho eu vou entrar com cheiro verde. E como a gente gosta, eu vou colocar uma pimenta de moço picada com semente. É pra gente emagrecer. É verdade. Tá dando certo? Não, mas a gente tenta. Meia xícara... Acho que coisa que dá. Meia xícara de chá de vinagre. Vai entrar daqui a pouquinho, tá, Cláudio? Daqui a pouco, porque isso é o agosto. Delícia. É, né? Nossa, que molhão. Olha que molho bonito. Ai, que cheiro bom. Super cheiroso, né? Cláudio, levantou fervura desse molho? Delícia. Que o nosso aqui já tá quase. Eu vou deixar ferver apenas três minutinhos, nada mais que isso. Porque eu quero tudo assim, íntegro, crocantezinho. Não é pra derreter isso, não. É só pra dar aquela murchada. Aí eu vou entrar com o cheiro verde, o vinagre e mais uma talagada de azeite. Ô, Gabriel, são só três minutos. Será que a gente não tem um break? Porque aí a gente faz em tempo real, né? É? É? Então tá. Ele disse que não dá, não. Não. Você sabe que diretor manda, né? Não tem problema. Não, não. Não é você, não. Eu que vou ter que caminhar. Ah, tá. O teu molho pode ferver. Nós vamos fazer em tempo real. Mais um pouquinho só, porque aí já tá tudo pronto. Agora, veja. Agora, por que essa necessidade de ferver? Explica pro povo lá. Ah, boa pergunta essa sua. Ó, a melhor pergunta do dia. Porque se não ferver, sua conserva vai perder. Ela perde um dia pro outro. Mentira. De um dia pro outro, ela vai azedar. Nós temos que ferver isso daqui pra ela durar 15 dias na geladeira, dentro do pote fechadinho, igual aquele na nossa mesa. Bom, em casa vai durar dois, porque vai acabar tudo, mas se você acha que na tua casa vai durar mais, ou você vai fazer pra vender, né, Roberto? Porque é rentável. Aí tem que ter essa fervura. Então, deixa ela ferver aí, que eu vou caminhar aqui pelo nosso estúdio bonito da ETV, e vou te contar uma coisa maravilhosa. Sabe o que é? A gente vive num país tropical. Hoje eu comecei falando sobre isso. O sol no nosso país, o sol é muito forte. Então, a gente tem que ter um creme específico pra pele da mulher brasileira, pro nosso clima. E a Natuquer fez, e a gente tava esperando, ó, o maior tempo, esse creme, que é o Elasquer. Por que que ele é tão poderoso? Porque ele usa, é um creme entidade que usa, é, o ácido hialurônico, que os dermatologistas usam em consultório, só que é um ácido hialurônico de última geração. Lique, compre Elasquer, você vai ver a diferença na sua pele. 0800 777 8000. 0800 777 8000. E aí, o Elasquer não tem só o ácido hialurônico, tem ele, mas tem também elastina, tem colágeno, tem vitamina E, óleo de coco, ômega 3, 6, 7, 9, nutrientes que aumentam a firmeza e elasticidade da sua pele. Vão preencher aquelas ruguinhas que incomodam tanto e vão prevenir o aparecimento das linhas de expressão. O ácido hialurônico é super recomendado por dermatologistas, porque ele combate as rugas e as linhas de expressão e mantém a sua pele hidratada e firme. A elastina traz a firmeza e a resistência que a nossa pele precisa, principalmente em rosto, contorno de rosto, pescoço, colo. Tem óleo de coco, que é antioxidante, age na hidratação e prevenção no aparecimento das rugas e tem ômega 3, 6, 7, 9 com ação anti-inflamatória que vão prevenir ou tratar acne. Portanto, tá demais esse produto, não tá? Ele é bom pra caramba e eu tenho uma promoção ótima. Cinco minutos, só cinco. A Natoquer entrega, se você ligar agora no 0800 777 8000, aí na sua casa em qualquer lugar do Brasil, parcelando em 10 vezes no cartão ou no boleto e nem cobra o frete. A entrega é grátis, mas você só tem cinco minutos pra comprar o melhor creme em antidade do mercado. É o Elasquer. Ligue 0800 777 8000. E aí, Roberto? Nosso molho já está fervendo. Tá. Talvez aqui não ferva os três minutos, mas como nós não vamos fazer conserva, nós vamos comer tudo isso já já? Daqui a pouquinho. Daqui a pouco, em casa, ferva. Porque agora eu entendi, porque quando faz essa espuminha... Você tem que retirar. Você tem que retirar, não é? Deixa eu explicar pra você. Você sabe que uma coisa que eu aprendi, gente... Não, também se não aprendesse nada, seria muito burra, né? Porque tantos anos ao lado dos maiores chefes. Quando eu faço molho de macarrão, acontece isso. Aí eu vou lá e retiro. Isso. Porque aí tira a acidez do meu molho. Meu molho fica maravilhoso. Além de você tirar a acidez, você está retirando as impurezas. Do molho, né? E aí não fica ácido. Tudo que você estiver fazendo, deu espuminha, por cima você retira. Seja uma geleia, seja um feijão que você está fervendo, ele deu espuma, você retira, que aquilo é impureza. A gente chama de impureza, ó. Pra você ter um molho clarificado, bem bonitinho, ó. Tá vendo? Aí você mexe, ele faz mais espumas, tá? Tá. Mexe, vai fazendo espuminha, vai tirando. Vai chegar uma hora que não vai fazer mais. E outra coisa, né, Roberto? Como é pra conserva, é preciso mesmo tirar. Muito, muito. Por isso que você falou, deixa ferver e tira. Isso mesmo. Mas experimente fazendo o seu molho de macarrão. Eu achei, até hoje, a melhor maneira. Porque, olha, o chefe já me ensinou de tudo. Põe leite, não adianta. Põe açúcar. E essa eu prendi com o félio. Olha quanto tempo faz. Nossa. E comigo, você prendeu o quê? Põe no molho do macarrão? Vinagre. Ah, tá. Olha, parabéns pra você. Cabeça funciona. Boa cabeça. Graças a Deus, senão eu já estaria aposentado, né, Pedro? Não, a gente quer ser aqui por muito tempo. Cabeça boa. Ó, Cláudio, cheiro verde. Bastante. Mas o melhor mesmo é tirar a espuminha. É, com certeza. Ajuda, ajuda. Não ter acidez. Mas tirando a espuminha, não fica. Vinagre, pra dar aquela, um pouco mais de acidez, ó. E vou apagar o fogo, não preciso de ferver mais. Ferveu três minutos, tirou a espuminha, tá bom. Agora, pega um pouquinho de azeite pra mim, por favor. Pode pôr aqui uma boa talagada de azeite. Isso é uma talagada? É, aí, isso é uma talagada. Talaguei direito? É. Pronto, olha, tá pronto o nosso molho. Agora nós vamos montar o nosso lagarto. Vamos. Agora, pra cortar a carne assim, ela tem que ficar de um dia pro outro, embrulhada no filme plástico ou papel ou alumínio, depois que sai da pressão e esfria. Isso. Você ensinou. Mas aí você corta com faca elétrica? Eu cortei com a faca comum mesmo. É, ela tá no gelado, você não precisa de cortar com a faca elétrica, viu? Porque, deixa eu mostrar aqui. Ó, ficou fininha, né? Fininha. Olha, que bonitinha, gente. Isso daqui fazer pra vender ou pra comer agora, amigo, amiga, com um pãozinho francês. Você vai lá na padaria, na cidade com o padeiro, pede um pãozinho bem gostoso, quente. Pois é. Delícia, hein? Olha. Eita, que bom. Nosso molho. E tem que ter bastante molhinho mesmo. Bastante molhinho. Ela tem que estar imersa nesse caldo, tá? Nesse molho. Aí depois que faz, pode comer ou tem que esperar? Pode comer. Se você quiser esperar 15 minutinhos só pra ela pegar o sabor do molho. Ela vai chupar um pouquinho a carne desse molho? Um pouquinho. Olha, camadas. Eu vou fazendo aqui. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Amazônia TV. É a nossa rede TV em Paraupebas. É isso? Ah, que legal. Paraupebas no Pará. É o Genésio Filho, que é o diretor. O apresentador lá é o Wenderson. Será que é isso? Wenderson Andrade. Wenderson, espero não ter errado teu nome, que pronúncia esteja certa. Mas mandar um beijo aí pro Genésio. Ô, Genésio, eu tô querendo gravar aí no Pará. Combinem aí pra eu fazer um volt-con. Tá direto do Pará. Que o Pará, hein? Belém do Pará. Que ele ver o porco, o peso, né? Aquele mercado. Nossa. Fazer uma receita com açaí. Já tô até imaginando, me imaginando aí. Um beijo pra Rede TV aí, viu? Pra vocês. Olha, Cláudio, que bonito. Olha, você vai pôr no todo esse caldo. Mais carnes. Eita, que beleza. E rende, hein, Roberto? Rende muito, rende muito. Porque essa carne é partidinha fininha. Porque vai fazer um quilo e meio da outra. Mal dá um bicho pra cada um. E deixa eu te falar, aqui tinha meio lagarto, você acredita? Jura. Porque eu fiz bastante pra pôr na nossa mesa aqui, só tem meio lagarto. Ah, então deu esse mais o da mesa? Caramba. É carne que não acaba mais. Com um quilo e meio, rende muito essa carne, viu? Olha que bonito. E ele fica bem assadinho, né? Bem, tem que ficar. Muito assadinho. Olha. E tá pronto, ó. Agora é só... Deixa em geladeira. Deixa em geladeira. E se você fez no processo que o Roberto Augusto explicou, 15 dias. Você pode vender também. Porque olha, Roberto, eu tô pensando aqui. Se deu tudo isso, mas tudo aquilo que na mesa tem bastante... Pega o da mesa lá atrás pra cá, Rô. Pode trazer pra cá. Se deu tudo isso, ainda sobrou um molhinho aqui pra comer só um molhinho com pão. Vamos chuchar um pãozinho que tem, que fica bom. Aí, Cláudio, eu ainda faço isso daqui, ó. Se deu tudo isso pra vender, isso daí dá dinheiro, hein? Dá dinheiro. Deixa eu falar pra você, tem rô de serris por aí, padarias nobres aqui em São Paulo, que essa carne aqui está custando 130 reais o quilo. Nossa. Desse jeito aqui. Porque rende bastante. Agora vamos pegar um pão lá e vamos fazer sanduíche. Escolhe lá qual pão que você quer pra eu fazer um sanduíche pra você. E aí